Esse aqui é um momento muito interessante, pelo seguinte, não tem mais, ah, você tem que, você tem que se desapegar, qualquer ação seria um condicionamento. Ah, você tem que, para poder ter a sua natureza incondicionada. Ora, se a natureza é incondicionada, como que ela pode estar condicionada a um você tem que pessoal, qualquer que seja ele? Não há nada a fazer. E veja, mesmo o não há nada a fazer, a mente pega como um fazer. Então, tem que ocorrer uma morte natural, porque a mente vai querer fazer tudo, mesmo o não fazer, que acaba sendo um fazer. O não fazer acaba sendo outra forma de impulso emotivo reativo escapista da mente, e que não resolve, que não põe fim à própria mente. Então, é o cessar qualquer fazer, não por um fazer da pessoalidade calculista, insegura, que está sofrendo a dor de luto da dissolução de si mesma. Não, a única coisa que pode ser feita e que não é um fazer consciente ali, uma prática calculista, mas é só observar. Não há o que fazer, é só observar, sentir, só observar e sentir, mais nada. O que vai acontecer não compete à pessoalidade. O que vai ser não compete à pessoalidade. A única coisa que compete à pessoalidade é perceber que não há nada a fazer. É só um observar e deixar ser. E essa percepção da necessidade do não fazer, do não reagir, da ilusão, dessa necessidade de reparação, de modificação, de se abster disso ou daquilo, de abrir mão disso ou daquilo, que são tudo ranços daquilo que você colheu nos pretensos ensinamentos espirituais. O que você colheu dos sistemas de crença organizada, o que você colheu das escolas espiritualistas. É uma crença que parte da mente insegura e complicada, de que ela precisa fazer determinadas coisas, que ela precisa se condicionar a determinados comportamentos, a determinadas práticas, para ela poder alcançar isso que ela é. Então veja, continua sendo uma mente autocentrada, calculista e interesseira. Ela só está mudando agora o tipo de interesse. Ela não tem mais o tipo de interesse no materialismo. Ela não tem mais interesse naqueles prazeres sensoriais. Mas agora ela quer ter esse prazer cósmico, esse deleite místico, esse deleite religioso. Isso que ela dá o nome de despertar espiritual, de experiência religiosa, de samadhi, de vinda do Espírito Santo. Ou seja, é tudo uma negociação. Que é realmente uma trapaça espiritual. É uma trave de tropeço. Então mesmo essa percepção aí, de que não há nada a ser feito, não pode ser resultante desse esforço de compreensão. Isso tem que ser algo que se instala naturalmente. Não é que tem que ser. Isso será algo que se instala naturalmente, se essa observação passiva e não reativa está aí, realmente instalada. E que essa observação não é também mais efeito de uma prática em determinados momentos do seu dia. Não, mas que essa observação passiva e não reativa tornou-se natural. Ela deixou de ser uma ideia. Ela deixou de ser um verbo. Ela deixou de ser um condicionamento para virar carne em você. Para ser você. Você é essa observação. Então quando isso se instala, então instala-se também essa percepção de que não há nada a fazer. E que é algo extremamente natural. Não é resultante de cálculo. Então quem sabe, possa ocorrer a dissolução, a consumação total desse observador. E aí a ressurreição de nossa exata natureza incondicionada, transpessoal e psicologicamente autossuficiente. Obrigada. Obrigada. Obrigado.